Agora o horóscopo de julho. Alô, alô Libra! O sol está no ponto mais alto do seu horóscopo, hein? Por isso, é hora de lutar pelos seus objetivos. Concentre-se para progredir na carreira. Em família Libra, Saturno e Plutão têm deixado seu signo muito exigente e autoritário, com parentes. Então pegue e leve com críticas e cobranças, tá? No trabalho, a vontade de se destacar e conseguir um cargo melhor deve aumentar nas próximas semanas. E os astros vão dar força em dobro para você batalhar por isso. No setor financeiro, você vai ter que lidar com um orçamento apertado e aí precisa ter bastante disciplina com o salário ou para o salário chegar até o fim do mês, né? Caso contrário, você pode se complicar. Na vida 2, os astros aconselham você a deixar a individualidade de lado e se unir mais a quem ama, tá legal? Conversem sobre o futuro, façam planos e lutem juntos. Na conquista, você terá muita facilidade para chamar atenção e atrair pretendentes. Porém, só vai investir na paquera se encontrar alguém que realmente vale a pena. No sexo, Libra, você vai querer impressionar e vai usar toda a sua sensualidade para apimentar os seus momentos íntimos. Legal, né? Então foi aí a previsão de julho para você de Libra. E para saber mais, é só navegar no meu site e conferir também o seu horóscopo diário e o semanal. Valeu? Um abraço. Boa sorte para você, Libra!